Vai, gente, vou tirar ela aqui, vou colocar ela ali, nasceu em outra? A gente tem que... Não me pique. Não me pique, Sofia da Mora. Eu vou quebrar, vai nascer. Tá quebrada? Ixi! Ai! Ai, Jesus. Pronto, coloquei ela lá, a gente já tá manchando o pintinho. Aí esses que tá aqui, eu vou pegar arroz lá, pra colocar... Ah, gente, eu tô de touca, porque senão vai encher meu cabelo de pó. Porque tá muita terra aqui, não tá molhada a terra, não vai encher de pó. Agora eu vou tirar esses daqui, colocar eles aqui, pra subir a... Que nasceu o pintinho pra cá. Aqui a gente vai fazer uma divisória, porque aqui já tá nascendo, né? A gente vai fazer uma divisória pra ficar cada uma do seu lado. Ó, gente, eu vou tirar ela daqui. Eu vou fazer a troca pra ela ficar aqui. Aí eu já vou fechar. Veja que daqui a pouco eu já pego a água. Eu vou fazer rápido, pra evitar que eles tão comendo lá. Eles tão comendo, aí já... E tá em ordem. E a outra quer sair do meio. Vai ajudar ele a nascer? Vai deixar com ela mesmo? Uhum. Mostra. Vai, gente. Grande. Ele fica sem respirar, se ficar muito tempo assim. Acho que eu vou colocar a preta. Era melhor não, porque... Essa daí eu acho que vai nascer mais. No caso aqui, como a branca dela já saiu, eu já vou ficar com frio. Se ela voltar... Olha o olhinho. Nasce tudo. Vamos fazer um nascimento aqui. Não sei se vai dar certo, né? Tem que ter que ter muito cuidado. Baixa a minha câmera. Ela tá na hora, gente. Porque... Pronto. Eu vou colocar a caprita. Como ele tá com frio, ela vai sentar nele. Mas eu acho que era melhor... Não vai colocar ali em cima. Vai agora você. Eu vou pausar aqui, gente. Porque eu tenho medo de pegar a galinha. Olha, pessoal. Eu tô escurando ele em Paris. Ele tá limpando. A gente vai passar aqui. Nasceu um. Vamos passar pra cima. Deixar a outra... Sentar nos outros. Pra nascer o restante. Porque tem muito ainda pra nascer. Então a gente vai... Olha, tá bem, ó. Olha que belezinha. Tô até piando já. Aí a gente vai colocar pra cima. Tá bom? E aí a gente já vai. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que dádiva da vida, né? Olha. Que lindo, né? Vamos lá. Acompanha aí. Olha, gente. Deu certo. Olha, tá lá. Né? Ush. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Aí, ó. Aí, ó. Agora lá... Eles se viram aí, né? Vamos ver. Agora tem que tratar dessa aqui. Que ela não quer ficar onde a gente colocando. Olha lá. Ela sentou no rinho que não é dela. E no dela ela não quis sentar. Ai, ai, ai. O Gabriel pega a folha pra pôr aqui, ó. Só tem pedra. Não sei como que nasceu. Olha. A gente vai tentar colocar lá naquele fundo pra ver se ela senta lá. Porque ela não quer sentar. Aí vai pegar a folha seca, colocar aqui. Ou pôr já o ovo direto lá, né? Ai, gente. É, dá trabalho. Essas galinhas. As outras estão comendo lá. Os pintinhos a gente já passamos pra cá. Eu vou colocar a água deles. Ou põe no chão lá no canto. O que você acha? Hã? Ah, não quer ficar. Põe a preta pra ver se ela vem. Parece que ela picou. A preta. Fica aí. Nem quanto ovo. Elas estão entrando botar aí. Ai, gente. A gente vai ver aqui o que a gente vai fazer. A gente já volta, tá? Olha, pessoal. A gente vai deixar elas aqui. Ela não quer mudar de lugar. Então, vai ficar as duas aqui. Não tem jeito, tá? Logo já nasce mais algum. Vamos deixar elas aí, tá bom? Daqui a pouco elas se ajeitam bem aí. Vai dar tudo certo. Essa ficou bem aqui. Acapoca ela se ajeita ali também. Vai cobrir esse que tá novinho. Não sei se eu coloco embaixo dela ou deixo ele ali. Tá? Então é isso. Agora eu vou limpar aqui. Dá uma boa limpada. Esse vai ser o vídeo de hoje, tá, pessoal? Vamos lá. Ai, gente. Eu vou pegar o ovo aqui. Ela botou. Tem um pau aqui que eu puxava o ovo. Eu acho que tiraram. Aqui nós podemos dar uma limpada pra cá. Deu uma ajeitada. Ai, ai, ai. Deixa eu achar alguma coisa pra mim pegar o ovo. A faca eu ia levar pra lá, pra horta. Preciso pegar alface pra levar pro cliente. Hoje tá corrido, viu? Segunda-feira, corrida. Já saí. Já fui buscar o leite da nenê. Passei na farmácia. Comprou a fralda. Agora eu tô aqui, ó. Pegando o ovo. Porque a cliente quer o ovo até quarta-feira. É corrido, né? Mas, graças a Deus, a gente tem saúde. E a gente vai se virando, né, gente? Pode reclamar muito não, tá? Dá graças a Deus por você ter saúde. Aí você poder tá fazendo as coisas aí também, tá bom? Olha, aqui já. Três ovos. Deve ter mais lá dentro. A cliente quer dois alfaces e cheiro verde. Daqui a pouco eu vou lá, molho alface. Já coloco na sacola. Minha filha vai levar lá pra cliente, que é amiguinha dela. A mãe dela quer alface, tá? Alface aqui, eu tô vendendo a R$3,50, gente. Ai, não dá pra vender mais que isso, tá? Porque eu pago R$1,00, né? Na muda. Como eu falo, o terreno eu ganhei. E a água veio bem pouquinho também. Então, dá pra tirar. Um look bom, né, gente? Deus abençoe. Vamos lá. Vamos continuar aqui com o vídeo. Pessoal, eu vou limpar aqui agora. Vou limpar aqui. Pra mim ir lá pegar o palco. A boneca do João aqui, vai filmando. Vai filmando. Eu tô doendo. Tô com câmera aqui com o meu filho. Aonde eu sou, você vai filmando. Eu tô ensinando ele, gente. Tá? Vamos lá. Baixa mais velha mão no chão, né? Coloca no chão. Na cocairinha. Coloca no chão. Coloca no chão. Coloca no chão. Vamos lá. Ai gente, terminei lá ó, tá tudo limpo, já coloquei até folha de repolho pra eles, ó, estão comendo e vou correr lá na horta pegar o alface da criante. Ela quer alface e cheiro verde. Então já vou pegar. E graças a Deus, devagarzinho a gente vai vendendo uma coisinha, vendendo outra, né? Mas graças a Deus a gente vai tirando o lucro bem ali na horta. Olha gente, deixa eu mostrar aqui pra você. Olha que linda. Olha a peperomia pegou. Olha. Que beleza. Nas chibóias. Olha a abóbora. A abóbora gosta de sombra, viu? Tudo pegou. Mas vamos lá. Vou encher aqui o regador, que eu vou molhar o alface antes de eu colher, pra ele não murchar. Dá uma molhada, né? Coloca na sacola. Cheiro verde, vamos ver se tem, mas se tem. Tem que fazer de cortesia pra ela um pouco, né? Porque ainda não tem bastante. Também eu uso. Cheiro verde é uma coisa que eu uso bastante aqui, no caso. Gosto de colocar no arroz. Fica uma delícia. O arroz foca bem ele com sal. Aí você não precisa pôr em boalha, nada. Você põe só o cheiro verde picadinho, sal e faz um arroz delicioso. Fica saboroso, né? Deixa eu ver se tem cheiro verde lá. Se tiver, eu já colho pra ela. Ela já leva. Olha, tá tudo bonito. Precisa molhada. O sol, ela murcha, depois ela corta. As coloxas, as suculentas, os cactos. Estão secos, tem que molhar. E aqui também, né? Tem salsinha. É, eu vou ter que arrancar tudo, praticamente, pra ardar pra ela. Muito bom. Tá? Eu vou arrancando. Aqui o cheiro verde, ele não murcha. Eu arranco assim, gente, ó. O galinho. Preciso comprar a muda de cheiro verde. Essa semana que passou, eu vendi já também pra senhorinha que vem aqui, a dona Adélia. Ela comprou. É por isso que tem pouco também. Fora que eu uso, também vendi. Tá? Aí, o máximo, eu vendo a três reais. Certo? É a única as duas que sobraram. Então, ela vai... Vou levar pra ela. Ela quer dois pés. Quer dizer, minha filha que vai levar, né? Ela já passa lá. Aí. Olha que beleza. Aí, gente, já... Tira o vidro, já colhi. Olha o alface, esse aqui, ó. Olha que lindo. Maravilha, né, gente? Benção, né? Aí, eu vou colocar na sacola. Olha. Olha. Vou tirar a terra, né? Maravilhoso, né? Se ele molhadinho, ele aguenta mais a viagem, né? Aí, eu vou colher o outro. Então, é isso, gente. Vamos esperar ele voltar um pouquinho, porque, ó. Eu molhei ele, ele deu uma... Aberto. Ele abriu, né? Mas, é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve aqui, ó. Você aperta aqui, se inscreve no canal. Assina o sininho, que aí, quando sair o vídeo, você é a primeira a ver o vídeo. Tá bom, abençoadas? E abençoados também. Sejam todos bem-vindos. A paz de Deus para com todos vocês. E uma ótima segunda-feira abençoada para todos vocês.